Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou falar sobre cantores que já foram cancelados agora em 2020 e nós vamos falar mais sobre o assunto cancelamento. Esse assunto que tem que ser debatido nos dias atuais. Mas antes de eu ir ao assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui, primeiramente seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, como eu falei anteriormente, o título desse vídeo de hoje vai ser cancelamento. Nós vamos falar sobre cantores que já foram cancelados agora em 2021. Ao decorrer desse vídeo vocês vão ver que todos os brasileiros, a gente tem a liberdade de expressão. Mas vocês vão perceber que a liberdade de expressão nos dias atuais ficou de lado. Onde hoje você não pode falar nada que outra pessoa não gostar, você vai ser cancelado na internet. Onde os cantores hoje em dia não podem levantar uma pauta nas redes sociais que ele corre o risco de perder a sua carreira. Temos vários exemplos de cantores por aí que hoje já não faz mais sucesso porque do cancelamento. Mas antes de mais nada, o que é que significa cancelamento? Eu dei uma pesquisada no Google aqui e poucas palavras falam assim. Uma pessoa ser cancelada significa que ela fez ou disse algo errado. Que não é tolerado no mundo de hoje. Em que muitas pessoas passaram por essa desconstrução social. Olha, perceba-se esse trecho aqui. Significa que ela fez ou disse algo errado que não é tolerado no mundo de hoje. No mundo de hoje quer dizer o mundo das redes sociais. Porque hoje particularmente nós vivemos dentro do mundo das redes sociais. Particularmente, cara, particularmente não. Geralmente hoje as pessoas não tem aquele convívio com as pessoas diariamente. A pessoa vindo pessoalmente. Hoje em dia o que se fala é só em redes sociais. E como eu falei em um vídeo que eu trouxe sobre Solange Almeida recentemente. Hoje está mais fácil você não falar nada na internet e falar pessoalmente. Porque hoje um cantor ele corre grande risco, como eu falei anteriormente, de ser cancelado na internet. Já aconteceu com o Thierry. Aconteceu com Solange Almeida. E agora está acontecendo com Marília Mendonça. Eu vou falar aqui para vocês o porquê que eles foram cancelados. Para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. Que eu acho que é super importante para nós debatermos esse assunto nos dias atuais. Thierry foi cancelado por quê? Porque Thierry recentemente ele foi lá em Carlinhos Maia. E foi lá e falou que ia gravar música valesca. Uma música assim. Como você sabe Thierry é aquele cara que grava as músicas dele. Aquele humor misturado com romance. Mas enfim. Onde ele depois surgiu assim um boate que Thierry falou lá no seu Twitter. Que poderia gravar uma música com o Pabllo Vittar, etc. Daí os fãs de Pabllo Vittar não gostaram. Porque falaram que Thierry era homofóbico. Que não era para Pabllo gravar a música com o Thierry. E resolveram que cancelaram o Thierry naquele mês lá na internet. Onde a hashtag Thierry ou a hashtag envolvendo o Thierry lá subiu lá no Twitter lá. E foi aquele assunto que repercutiu bastante. Agora veja. Chamar o cara de homofóbico. Chamar o Thierry de preconceituoso. E várias coisas. Cara. O que é isso? As pessoas hoje tem essa mania de querer cancelar qualquer pessoa famoso. E eles não tem empatia pelo próximo. Eles não pensam assim. Não. Eu vou me colocar no lugar do cantor lá. Porque assim velho. A arte do cancelamento é algo muito difícil. E muitas das vezes as pessoas não cancelam só o cantor. E começam a ir lá atacar a família de tal pessoa. Então é uma palavra que tem que ser debatida. Como eu falei aqui. Estou falando tem que ser debatida constantemente. Porque isso é algo que está acontecendo. É muito. E prejudica muito. Vários desses artistas recebem depressão. Por que dessas coisas? A outra cantora que foi cancelada recentemente. Ontem foi anteontem. No momento que eu estou fazendo esse vídeo. Foi Solange Almeida. Por que? Como vocês sabem aí. O assunto do BBB está aí alto. Todo mundo está querendo dar opinião. Todo mundo está querendo ser comentarista do BBB. Até para pegar mais engajamento. E Rodolfo fez uma brincadeira. Minha sem graça. Lá no Big Brother Brasil. Que eu não achei sem graça. Eu achei que foi brincadeira mesmo. Não vi esses motivos para as pessoas engrandecer isso. Chamar Rodolfo de preconceituosa. E etc. Mas enfim. Solange Almeida falou que estava torcendo para Caio sair. E não Rodolfo. Aí uma fã falou. Nossa Solange. Depois de tudo que aconteceu. Você está torcendo para Rodolfo. E daí rapaziada. As pessoas começaram a cancelar ela também lá no Twitter. Porque essas coisas acontecem mais lá no Twitter. É os twitteiros de plantão. Eu mesmo particularmente nem tenho o Twitter. Eu estalei umas duas vezes e não gostei. Mas enfim. E aí foram lá e cancelaram a Solange Almeida também. Agora no momento que eu estou vendo esse vídeo. Solange Almeida está cancelada por esse pessoal lá no Twitter. Lá pelo Twitter. Porque partiu de mim aqui. Eu acho que a maioria das pessoas que curtem meu trabalho aqui no YouTube. Sabe que Solange Almeida não está cancelada para a gente. Essa é a realidade. Mas o que importa nesse caso todo cara. É que as pessoas não foram lá só cancelar Solange Almeida. E começaram a atacar o filho dela. Começaram a atacar o esposo dela também. E falando várias coisas assim velho. Palavras de baixo calão. Falando várias barbaridades. Se enganam. Colocando carinhas de ódio contra a mulher. E várias outras coisas. A verdade é que Solange Almeida apareceu em um vídeo aqui esclarecendo para o público. E ela não apareceu muito. Está abatida com a situação. Mas Solange Almeida parece uma pessoa forte. Parece. Porque aparentemente as pessoas parecem ser fortes. Mas por dentro a pessoa está se sentindo muito triste. Não sei se esse é o caso de Solange Almeida. Mas aparentemente ela pareceu que estava muito de boa. Mas foi uma parada assim que preocupa muito velho. Porque as pessoas vão lá e xingam a família dela. E cancelaram ela também. Nesse exato momento para eles lá no Twitter. E alguns sites no Instagram. Solange Almeida. Ela está cancelada. Só por ela revelar que estava torcendo por outra pessoa. Que o público não estava querendo. Olha só. A liberdade de expressão deixou de lado aí. Nesse caso ela não está tendo liberdade de expressão. De expressar sua opinião sobre tal caso. E aí a outra pessoa também é Marília Mendonça. Como vocês sabem aí. Eu já trouxe um vídeo no canal recentemente. Onde eu falei que Marília Mendonça. Ela virou comentarista lá do Big Brother Brasil. Estava comentando tudo certo e tal. Daí aconteceu essa situação também inusitada aí com o Rodolfo. E Marília Mendonça resolveu se calar. Até entendo ela. Porque assim. Ela canta sertanejo. E Rodolfo também canta sertanejo. Daí velho. Eu acho que ficaria uma parada muito... Muito constrangedora. Tanto para Marília Mendonça. Tanto para Rodolfo. Se ela fosse lá e descer se forne o Rodolfo. Então. Devido às especulações que estavam rolando nas redes sociais. Por causa desse caso aí de Rodolfo e do João lá do Big Brother. Ela foi lá. Já que ela era comentarista do Big Brother. Ela resolveu ficar no lugar dela calada. E para que ela foi ficar calada? Onde as pessoas começaram a falar várias coisas sobre ela. Várias pessoas xingando. E foram lá também. Cancelaram Marília Mendonça lá no Twitter. Veja só. A pessoa não tem liberdade de expressão hoje em dia. Se Marília Mendonça fosse lá e falasse. Não. Eu estou torcendo para Rodolfo. As pessoas iam falar. Nossa Marília Mendonça. Você é preconceituosa. Você não sei o que. Você está igual a ele. Ela resolveu ficar no lugar dela calada. As pessoas também foram lá e começaram a criticar ela. E cancelaram. Então hoje. Essa é uma coisa muito preocupante. Que tem que ser pensada. E tem que ter várias pessoas. A união para falar sobre esse caso. Porque isso é uma parada muito triste que está acontecendo. E não só esses três foram cancelados. Não vou comparar Karol Conká com nenhum desses outros que fez. Karol Conká fez coisas assim muito tristes lá dentro do Big Brother. Mas quem somos nós para não errar? Nós somos seres humanos. Todos nós vamos errar. Eu acho que o cancelamento não justifica nada que você fez. Se você está cancelando uma pessoa. Você só está mostrando que você é igual àquela pessoa também do cancelamento. Poxa, eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Todo mundo errou. Eu acredito. Você já errou. Eu já errei. Seu irmão, sua mãe, seu primo. Todo mundo já errou. E porque as pessoas foram lá cancelar o Karol Conká. Lembrando tudo bem. Eu não sou a favor do que ela fez. Mas eu acho que eu também não sou a favor ao cancelamento. Entendeu? Eu acho que assim. Você fez algo errado aqui. Você vai pagar com a vida. Lá na frente, Deus vai te mostrar as coisas. Você vai pagar aquilo que você fez. Fizeram também com o MC Gui também. Poxa, imagine aí, velho. O que fizeram com o MC Gui. MC Gui foi lá na Disney. Falou aquelas paradas lá. Lembrando todos vocês também. Não sou a favor da atitude que MC Gui fez lá. Mas daí, MC Gui foi cancelado na internet. Onde ele praticamente perdeu a sua carreira. Agora, vejam só. Esse dia eu estava assistindo um vídeo lá no meu canal. Ele falando justamente sobre isso. Imagine quantas famílias precisavam do trabalho de MC Gui. Precisavam do sucesso dele para sobreviver. Quantas famílias trabalhavam com o MC Gui para levar o sustento de cada dia para a sua casa, velho. Aí, foram lá cancelando o MC Gui. MC Gui praticamente ficou aí sem show. Foram cancelados vários contratos, etc. E aí, aquelas pessoas que trabalhavam com ele. Poxa, é isso que eu estou falando, velho. Eu acho que a arte do cancelamento, essa parada aí, tem que parar com isso. Porque acaba prejudicando várias carreiras. Mas tem gente aí, velho, que recebe depressão. Tem gente que se mata por causa do cancelamento. E isso acontece mais na rapaziada lá do Twitter. É do Twitter que acontece. Eu acho que essa parada de subir hashtag, não sei o que. Eu acho que isso aí, o Twitter já era para ter tirado essa parada do ar. Porque isso de agora em diante, vocês vão ver muito mais ainda. Porque a turma da militância, é a turma... Eu acredito que é a turma do mimimi. Porque hoje em dia está assim. Se você falar qualquer coisa... Eu não sei o que, eu não sei o que... Mano, isso está demais. Tem que parar, tem que parar, tem que parar. Então, como eu estava falando, hoje em dia é mais conveniente para os cantores ele ficar quieto no lugar dele do que levantar qualquer pauta. Como é que um cantor vai levantar a bandeira e falar Não, eu vou... Você contra isso, você a favor disso e tal e tal. Porra, você levanta a bandeira, chega lá... As pessoas hoje nas redes sociais vão lá e te cancelam. Daí você perde a sua carreira. Então, assim, está mais conveniente para os cantores, como eu falei ficar no lugar dele calado e não levantar a bandeira sobre nada. Porque se você falar algo errado na internet se você abrir sua boca para falar algo assim que você não queria você vai ser cancelado e vai acabar perdendo a carreira. Então, na minha concepção, nem Thierry, nem Marília Mendonça nem Solange Almeida para mim nenhum desses aí está cancelado. Quem quiser curtir o cara, não curte. Agora, está com esse bagulho de cancelamento aí? Ah, meu Deus, para com isso. Mas, enfim, rapaziada, deixe aqui nos comentários o que você acha desse negócio de cancelamento hoje nas redes sociais porque o seu comentário é muito importante. Bom, gente, muito obrigado por vocês assistindo até aqui e eu espero vocês no próximo. Tamo junto.